Neste vídeo, eu quero te apresentar a Gemini, que é a IA, Inteligência Artificial do Google, e te mostrar porque eu acho que ela é melhor do que o chat de APT. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela, do Descomplicando Sites. E antes de partir aqui para o vídeo, eu quero pedir para você deixar um like nesse vídeo e para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, tá? Então, já confere aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nada. É isso. Fala, pessoal, eu estou aqui com os últimos três projetos que eu ensinei a criar aqui no canal. Essa é uma loja virtual, foi o último projeto que eu ensinei. Eu ensinei a criar com o WordPress e o Elementor Free, então só usamos os plugins gratuitos aqui nessa loja. Este foi um site institucional que eu ensinei a criar também com o Elementor Free, então não usamos nenhuma ferramenta paga nele. E esta é uma land page que eu fiz com o tema de venda de custo de tráfego pago. Mas assim como todos os projetos, né, dá para replicar para qualquer nicho. E também fiz ensinando com o Elementor Free, tá? O que que essas páginas e o que que esses sites têm em comum? Todos os sites que eu faço aqui no canal, você pode perceber que eu nunca faço com textos genéricos, né? Lauren Y ou uma frase genérica. Eu sempre crio um brand, sempre crio aqui uma estrutura como se fosse um projeto real mesmo para ensinar para vocês, porque muita gente que vai assistir vai ser a pessoa que vai estar criando o próprio projeto, então é bom que dá ideias para vocês, né, entenderem que tipo de texto, que tipo de conteúdo colocar em cada aba. E também para deixar o mais real possível, porque quando você for fazer esse projeto para um cliente, né, ele vai te mandar com textos reais aqui, então, para poder te ensinar. E em todos esses projetos, ó, em todas essas abinhas que eu coloco aqui, esses textos que eu peço para ser gerado, eu peço para algumas inteligências artificiais gerarem para mim. E eu estava usando muito o chat EPT e depois eu descobri a Gemini. Antes ela se chamava Bard, agora se chama Gemini. Então, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e não estiver achando a IA com esse nome, é só você jogar a IA do Google, que aí você vai encontrar, pode ser que ele mude o nome de novo, né? Mas, por enquanto, ela se chama Gemini. E, assim, eu me surpreendi muito, porque como ela tem acesso à internet, né, pelo que eu entendi, ela consegue criar conteúdos e textos muito mais, assim, condizentes com o que a gente precisa. A gente não precisa fazer um prompt, ou seja, a gente não precisa dar um comando muito elaborado, dar muitas características, que nem a gente faz aqui com o chat EPT, a gente precisa elaborar bastante para ele conseguir entender o que a gente quer. E eu estou falando do chat EPT gratuito, tá? Com certeza o chat EPT pago, ele é bem superior e deve ser mais inteligente, mas essa versão gratuita aqui que a gente usa, que é a versão gratuita também que eu estou falando, né? Estou comparando aqui a versão gratuita do Google, comparando as duas versões gratuitas, a do Google está sendo bem superior. E eu estou até com alguns promptes abertos aqui para poder mostrar para vocês. Nessa loja aqui, né, eu pedi, né, tanto para o chat EPT quanto para o Gemini, criar um texto para essa aba de Conheça a Helena. No caso aqui deste projeto, né, fiz uma loja que se chama Helena, e o intuito é mostrar um projeto que geralmente o próprio dono cria, então tem muitas mulheres que criam loja virtual e gosta de colocar um textinho sobre elas aqui, para poder gerar mais autoridade, né? Isso acontece muito e tem muitas lojas brasileiras que têm essa abinha. Então, eu pedi aqui, né, fiz um prompt, cria um texto fictício para acessar onde sobre mim, de uma dona de uma loja de roupas feminina, chamada Helena, e o nome da loja é Helena Closet. Olha que legal o textinho que ele criou. Olá, querida, seja bem-vinda ao Helena Closet, um espaço criado com muito carinho para mulheres que amam se sentir lindas e confortáveis. Aí, né, falou um pouquinho, ó, a história da Helena Closet começou há muitos anos, quando eu ainda era menina, fui apaixonada por roupas e tal, desde 2018 e tal, aí eu falei assim, muito bom, né, porque eu coloquei esse texto lá, falei muito bom, mas reduza pela metade. Aí ele reduziu, deixou um texto mais objetivo, com os mesmos pontos, e ficou ótimo o texto, bem condizente com o que eu vejo em outras lojas, e bem condizente com o que seria a proposta para essa sessão. Um texto mesmo se apresentando, contando como que surgiu a ideia da loja, né, contando sobre a dona, então aqui, ó, idealizadora da loja, a história começou, o meu fascínio pela moda, em 2018 realizei o sonho de ter minha loja, né, e aí no final tem uma frase bem legal, o objetivo é oferecer a experiência de compra agradável, personalizada, venha conhecer o Helena Closet, se encante com o estilo. Agora, eu fiz o mesmo prompt para o chat de APT, olha aqui, cria um texto fictício para o sessão sobre mim, e olha o textão que ele me mandou, bem quadrado, bem assim, sabe? Um texto que não dá vontade de ler. Bem-vindo ao universo encantador do Helena, onde cada pedaço conta uma história e cada cliente é um muso em potencial. Olha como é prepotente aqui, quer ver? Ele falando sobre a dona da loja, que aqui é a Helena, acreditamos que a moda é não sei o que, não sei o que lá. Eu pedi para ele criar um texto menor, fui dando mais comandos e ainda assim não ficou do jeito que eu queria, e teve uma hora que ele colocou assim, Helena, a mente visionária por trás de Helena Closet, ele não conseguiu entender que era para falar em primeira pessoa, e olha que eu pedi no prompt aqui algumas vezes, para ele falar em primeira pessoa, reescreva em primeira pessoa. Sou Helena, a mente visionária por trás de Helena Closet, bem prepotente assim, sabe? Não soube criar aqui um texto amigável. Então, eu dei um comando aqui para a Gemini, depois pedi só para reduzir, e ficou excelente o texto, sabe? E aí eu peguei e coloquei aqui, inclusive na aba, coloquei aqui, inclusive, nessa abinha sobre a Helena, e ficou super funcional. Um outro aqui que eu pedi também, vestido aqui, que é uma loja de roupa, nesse exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, este vestido aqui, que é um vestido longo com estampa de oncinha. Eu pedi para ele, crie um texto para a aba de descrição de um vestido longo com estampa de onça. Olha que legal, ele criou bem condizente com o que a gente vê nas descrições de lojas de roupa mesmo. Fez um textinho breve aqui, o vestido de onça é uma peça ideal e tal. Deu os detalhes, então, estampa de onça, tecido leve, modelagem solta, decote V, ele nem viu a foto, mas sim, supôs, e deu aqui exemplos para a gente justamente alterar, colocar, porque, por exemplo, se não fosse decote em V, ele deu o exemplo de colocar o que é o decote, aí a gente mudaria, decote quadrado, decote redondo, entendeu? Deu exemplos aqui do que seria esses detalhes para a gente colocar, ocasiões para usar esse tipo de vestido, e o que é legal, porque às vezes a pessoa pesquisa no Google, vestido de onça para festa. Então, como tem aqui na descrição, ajuda a fazer com que essa pessoa encontre esse produto na loja, então, esse tipo de conteúdo aqui na aba de descrição é interessante. Deu uma diquinha, composição 100% viscose, é interessante quando você vai comprar uma peça, saber como que é o tecido, tamanhos, olha que legal, até cuidados com a peça, é uma coisa interessante para você colocar na descrição também. Pedir para ele reduzir também, deu uma reduzida, ficou só aqui o que foi mais essencial para a gente colocar, e eu até usei, coloquei aqui nessa parte dos detalhes, esse produto aqui também do Blazer, achei bem interessante, eu pedi para ele fazer também, crie um texto para Blazer Longo, cores verde e bege, e ele criou aqui bem legal, olha que legal, corte, modelagem slim, então já dá uma ideia aqui da gente colocar modelagem, colocar como que é os botões, botões forrados, então assim, isso tudo dá dicas para a gente, que às vezes a gente vai colocar descrição, a gente não imagina esses detalhes, não lembra desses detalhes, e é legal ter essa referência, para que a gente lembre, e consiga montar o nosso, porque isso aqui, é para a gente ir lá, identificar na peça o que é que tem, e montar, aqui também, a composição, cuidados com a peça, ficou bem legal, agora repare, na descrição que o chat APT me passou, pedi aqui, crie um texto para a aba de descrição de vestido longo, olha a pataquada que ele me fez aqui, não falou do tecido, não falou da modelagem, não falou de nada, ninguém quer ver isso daqui não, as pessoas quando vão comprar um produto, elas querem ver isso daqui, e a Gemini conseguiu entender isso com um comando, com um prompt, aqui no chat APT eu precisaria falar, não, é para a descrição de uma loja de roupas, coloque detalhes, coloque tal coisa, aqui eu nem precisei falar o que é que precisaria ter, ele mesmo já criou, descrição, detalhe, ocasião, dicas, composição, tamanho e tudo mais, sabe, e aqui eu pedi para ele criar do Blazer, fez a mesma coisa, criou um textão aqui, nada a ver, como se fosse para um post de blog, e não criou o que eu realmente precisava, então isso aqui com várias coisas, eu também, nesses últimos sites aqui que eu fiz, eu pedi para a Gemini criar, e ela criou textos super condizentes aqui, sabe, eu precisei passar um prompt bem básico, e ela já criou textos bem legais aqui, aqui nessa parte também, direito civil, aqui neste daqui também, nos cardzinhos, então assim, é uma dica que fica aí para vocês, até para criar script de vendas, teve um vídeo aqui que eu ensinei vocês a criar script de vendas com chat de BT, mas comparando a inteligência dos dois, e vendo que a Gemini, ela tem uma inteligência bem mais aflorada, compensa mais vocês criarem esse tipo, pegar referência, tentar criar prompt de vendas, e vários outros scripts aqui com a Gemini, teste e me fale para você ver, achei bem legal, quis compartilhar aqui com vocês, espero que vocês gostem, comenta aqui para mim o que você achou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes, um abraço, até a próxima, tchau!